Elivaldo Barbosa, hoje teve dia solene com o governador Rafael Fonteles organizando uma solenidade para a entrega de novas viaturas, 200 novas viaturas que devem servir ao estado do Piauí, Elivaldo. É verdade, um reforço importante, Joelson, a imagem é de impacto até, aquela quantidade de veículos, de viaturas, todas equipadas, 200 de um reforço de imediato na polícia civil, polícia militar, no policiamento investigativo e ostensivo no estado do Piauí e que marca, e justiça seja feita, Joelson, uma característica do governo, do mandato do governador Rafael Fonteles, os investimentos em segurança pública. Pois é, Elivaldo Barbosa, nós vamos acompanhar agora a reportagem que foi feita por Tiago Mello no começo da manhã. A Avenida Marechal Castelo Branco foi interditada nas imediações da Assembleia Legislativa onde a frota ficou estacionada. 200 novas viaturas modelo picape passam a servir à sociedade através da polícia militar. Tem viaturas convencionais, poliçamento ordinário diário, tem viaturas especializadas para a tropa especial e viaturas para várias frentes, como poliçamento comunitário, como poliçamento do batalhão especializado do interior, enfim, são viaturas que darão suporte para toda a gama de modalidade de poliçamento existente na polícia militar do estado do Piauí. As viaturas serão distribuídas a mais de 100 municípios piauienses. O emprego deve ser imediato. Os veículos já estão com os equipamentos do novo sistema de radiocomunicação que deve ser implementado em novembro. De acordo com o secretário de segurança, Chico Lucas, até o final do ano serão entregues mais 400 viaturas novas. Essas L200 são as picapes, elas vão ser destinadas às operações especiais, às forças táticas, ao interior. Em breve nós vamos receber mais 400 viaturas, que são os Duster, que nós vamos também distribuir ao longo de novembro e dezembro para garantir que aqueles policiais que ingressaram os 1.100 e vão ingressar mais 400 agora, possam fazer o patrulhamento e garantir aquilo que é a expectativa da população, que é o maior patrulhamento, o maior policiamento ostensivo. Os investimentos compõem o plano de reestruturação das forças policiais para reduzir os índices de criminalidade no Piauí. Em 2023, a PM recebeu mais de mil novos policiais. Ainda este ano, o plano do governo é nomear outros 500 policiais. O governador Rafael Fonteles foi recebido com honras militares e fez a entrega simbólica das chaves. Ele destacou avanços na redução da criminalidade e estabeleceu desafios para as polícias. O resultado que nós esperamos, e é o que está acontecendo, por exemplo, Teresina, três meses seguidos, redução de cerca de 50% no índice de homicídios, comparando com o mesmo mês do ano passado. Então, se eu comparar setembro desse ano com setembro do ano passado, agosto desse ano com agosto do ano passado, e julho também, você tem uma redução de pelo menos 45% em homicídios em Teresina. Ou seja, está funcionando. A segurança ainda é o principal problema, mas há uma melhora significativa já constatada pelas nossas instâncias aqui que fazem essa análise. Elevaldo Barbosa, o governador Rafael Fonteles, fazendo, comandou essa solenidade, mandou o recado. E, Elevaldo, você estava fazendo as contas aqui enquanto a reportagem passava. São essas viaturas, 200 e mais 400 que vão chegar aí. Então, poderemos, até meados do próximo ano, só de reforço das viaturas, ou seja, do que já existe de estrutura, 600 veículos, não é? Então, é um reforço robusto, muito importante, porque dá condições para que os policiais, as policiais trabalhem de forma mais com condições materiais adequadas, em veículos, motos, enfim, que possam realmente enfrentar o crime e conseguir os resultados, que é o resultado de reduzir homicídios, de desbaratar organizações criminosas e, principalmente, da proteção à população, que é o que todos desejam. É o que todos desejam. Inclusive, daqui a pouco nós vamos trazer na política, Elevaldo. O governador deu um recado, não só agora, nessa solenidade, para os criminosos, em relação ao reforço das viaturas. Ele deu um recado para os servidores também, disse que em relação aos pontos facultativos. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Olha, essa manchete já está rolando aí, inclusive do portal cidadeverde.com, e a Polícia Rodoviária Federal já está com a operação especial para o retorno. Tem muita gente voltando de pirim-pirim para cagar. Porque não teve ponto facultativo na sexta. Não teve na sexta. Operação retorno. Retorno antecipado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.